Olha o meu perfil bronze, que feio Tá Chega de Vene, né? Escreva no chat aí, que que eu pego Vene, Lucien dessa vez Eu quero jogar Lucien e Leona, vamos ver se meu suporte joga Leona Você joga de Leona, amigo? Sou péssimo de supe Vou pegar Lucien então, gente Fazer o que? Eu manjo supe, então bora Pega Leona aí, deixa o Na jungle, vou de luxo Ah, não, não faz isso comigo Vou de Lucien pra não ir de novo com Vene, tá ligado? Tipo, se eu perco, eu não ligo Aliás, eu ligo, tá ligado? Mas, calma Você é Bolivar supe? Sim Caralho, olha esse anime, cara Eu vou abusar disso, eu vou matar esse anime 30 vezes Cara, eu tenho um Bolivar suporte O pior é que, tipo, eu acho que não vai dar tão ruim Porque tem uma anime sem um flash, tá ligado? Bom, antes de que comece o game então Eu vou fazer o ritual aqui O ritual para pegar 10 barra 0, né? Eu acho que é a primeira vez na vida que eu vejo uma anime de fantasma Ó, ruim a anime não parece Ele é de uma skillzinha, auto-ataques pra ganhar gold, tá ligado? Não, aí já o Bolivar, podemos falar que ele é meio ruimzão Ó, se bem que a gente vai matar, né? Ah, eles tem dois curar, mano Agora que percebi Ó, olha a namizinha, hein? Fala da anime, pô Eu não penso pra nenhum do meu time me carregar Eu penso pra todo meu time não morreram Se eles não morrem, eu carrego eles Mano, vamos nessa anime, hein? Ih, vai pegar, viado Se pegou, matou Caralho, mano Critica o Bolivar aí God Ai, shit Gostei do seu tele por Tiago Gostei, hein? Não sei você, mas eu gostei A Raven foi caetada e rolada Eu fico com um V2 Não tem problema não Se eu não morrer Aí, ah Errou Ai, que mentira, cara Mano, que mentira Eu vou ser meu E pra frente Mesmo assim a anime me acertou, cara Não acredito, velho E vocês? Você acredita? É Bora que é dos V2 Se não se tá ligado Bora, bora, bora Bolivar Vai pra cima, filho De uma rapariga Dá um Atrox Atrox e Forst no TFT Ah, não é Atrox? Ih, caindo Que isso? Tá na Disney, cara Tô rastando um V2 Acabou o jogo já Pronto Tava branzinho Vamos Prata Eita porra Não Eu falei que a Fanta Ah, vou morrer Era marca ruim Mas Meu caralho O que? Não, cara Tu fumou do bom, hein? Meu amigo Cara, o pior é que sepa Ele mata um cara E se ele morder Meu, ele jogou muito mal Imagina uma pessoa aqui jogando Opa, fi Vou por trás Vem Hum, por trás Estamos na Nonolive.com RRRG Jogando a MD10 Da conta Com Nick Rastad Que depois de dois anos E seis meses Eu consegui meu Nick Mesmo se um cara me xinga Me chama de tudo Eu nunca vou xingar Caralho, quase morri, cara Rastad Eu tô afundando no ouro E não consigo pegar platina Algum conselho? Para de afundar Tony, aí, cara Eu vou matar todo mundo Embaixo da torre Tá ligado? Bagulho doido aqui Fui tryhard Quadra kill Dá ali Lucian joga o fino Obrigado, irmão O Jax disse que eu jogo o fino Quem concorda Digita concordo Quem discorda Digita Cavaleiro Pedreiro 1, 2, 3, 4, 5 Carro azul Alemanha Todos juntos Eita, se pode morrer Caralho, morri pra Riven Velho Meu Jesus Cristo amado Boa, cara Vingo, morte Qual champ você acha ruim? Me sinto uma nova pessoa Qual será Neo, filha da puta? Que personagem eu tô jogando Seu mongolade Por que você me xinga? Teu personagem É muito bom O que acontece É que você Não sabe jogar com ele Tenta Treinar mais Com bots Aí Mas coloca No easy Vai que tu perde No intermédio Olha o hashtag Botando a linha No fogueira Vai falar que não ziu O cara Vingo Eita, foi quase Gigi Seria massa se entrasse no time Que time eu posso entrar? Tipo Pengaming Vou arrumar o Volibear Que realmente me deixou de cara Bronze1 Mais 54p dele Nonolive.com Barra Rastage Mano, como tu roubou o nick do Rastage Eu sou o Rastage Se tu é o Rastage É um pena Tu é troll pra caralho Se tem algo que eu nunca fui E nunca serei É troll Tá, man Tá bom Tu não é troll Carinha feliz Cara, esse maluco é retardado, velho Olha seu Merda Seu Fudido de... Ah, ainda bem que quitaram Porque... É mentira Eu não ia xingar o cara Tá maluco Nessa conta aqui Eu não xingo ninguém Pega prata aí Pra eu te amassar na lane A galera é engraçada Galera, eu tenho cara de 25 anos Namorada Tenho cara de 30 22 Imaginamos que eu tiro o bigodinho Tudo Corto o cabelinho É impossível Que vocês chutem Tipo 18 anos E aí, tudo bom? Eu tenho 18 anos Não apareço nem fudendo Mas por que não, cara? O que mudou no meu rosto Que eu não consigo ter 18 anos? 18 não dá Mas por que, cara? Quando 17 anos eu era gordinho Aqui, por exemplo Aqui tem uma foto O que mudou? Agora eu tô mais gordo E com rugas? Eu coloquei Rastage Gordo no Google Ai, meu Deus do céu Olha a foto que apareceu O que mudou Desse Rastage Para esse Rastage Pareceu tecnólogo Olha a camiseta Keep calm Rastages GV Então, nessa foto aí Eu tinha 18 anos Então, se não mudou nada Eu tenho 18 anos Então, matamos todos Que? Caralho, eu fui inocente Ai, Leona, Leona Tuve ruim Igual é uma planta, hein Vai, cara! Leona, segue a cala, irmão Pula Nanami Eu mato ela, brother Porra, mano Tô te dando uma ordem Tem que seguir a ordem Tá bom, tá bom É bronze, é bronze Vou ficar tranquilo Tudo bem, lindão Rastage morrendo pra bronze Calado, calado, calado Pula Nanami Não mudou É dump shovel Pula Manami Está Gib bom Antro Antro Cara, a mina taimou ultimente. Ah, ele ta 1 barra 4. Ai, meu Deus do céu. Ah, cara, a Leona é muito ruim, cara. Leona, por que tu fez isso? Travei. Mano, não é possível essa a Leona, cara. Leona, aperta R, amigo. Ai, meu Deus do céu, e a Shen não ulta também, cara. Shen, você também. Ultim, gente. Ele me stunou. Cara, era pra tu... Ai, meu Deus do céu, mano. Não adianta, não adianta, não adianta. O cara é muito mole. Ah, coitado, coitado, coitado. Ele é bronze, cara. Ele é bronze, ele é bronze. Ele não tem mecânicas ainda. Shen, você poderia ter me salvado também. Presta atenção, cara. Senão pega outra coisa na jungle. Filho de uma gorda puta. Chega ultando, Leona. É que o cara não ulta, tá ligado? Ele tem um ultimente que é do tamanho do meu pau. Não alcance tem. Aí, vai. Vai, cara! Meu Deus do céu. Não é possível o cara ser tão ruim assim. Não, é possível sim. Relaxa. Está de bronze, 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 bronze. 9 barra 4, level 14. Ai, Jesus Cristo. Por que eu não estou de vene, cara? O amigo fideu muito, cara. Se eu tivesse de vene, talvez daria pra ganhar. Mas o Shen não estou ultando também, né, cara? Shen, por que você não está ultando, amigo? La concha de tu madre! Se você não vai ultar uma vez no jogo, pega outro champion, brother. Hijo de mil puta. Perdi, mano. Não acredito. Shen. Ai, Shen, sai da base, mano. Eu perdi em bronze. Cara! Eu perdi! Malditos bronze! Mano, eu estou tentando ensinar os bronze, mas eles não entendem. Eles são gold. Ah, não. Eles não são gold. São ouro? Sério mesmo que são ouro? Ai, meu Deus do céu. O Shen ficou meio afikado, mas foi no último minuto, então meu report vai ser inválido. Esse cara aqui fideu porque ele é ruim mesmo e não vou digitar mais nada. Talvez o Jacques meio afikado, mas deixa ele ali. Não!